Cara, eu te disse espanhol, é a mesma coisa do português, só que com a língua para fora. Preceção. Olá, senhor. Olá. Eu quero... Eu quero... Eu quero fazer um cochilho até as cinco. Ok? Um cochilho até as cinco. Cinco cochilhos, senhor? Um minuto, por favor. Cinco cochilhos, senhor. Cadê? Tu não era o bichão do espanhol? Quase o Pablo Escobar? Acha que sabe espanhol só porque assistiu lá Casa de Papel. Não se enrole com as suas oportunidades. Faça Senac Idiomas. Inglês, francês e espanhol com os melhores instrutores, coaching pedagógico e sem taxa de matrícula. Acesse cursos.ce.senac.br e matricule-se já. Senac Idiomas é o seu sucesso na ponta da língua.